Essa canção de Nelson Hedges, eu preciso conversar com Deus, se eu pudesse conversar com Deus, eu também quero oferecer a um grande amigo que se foi, mas nós estamos cantando sorrindo, porque eles se foram, porém deixaram uma marca aqui muito positiva entre seus fãs, entre nós todos, entre o Brasil, entre o mundo. Então essa música vai para o meu grande amigo, também meu grande amigo, que foi meu grande amigo aqui na terra, e fatalmente será nosso grande amigo lá em cima, onde estiver, Antônio Marcos, que eu tive a honra de conhecê-lo em 1967, na cidade de Tremembé, onde fui criado, eu e Alileu, meu parceiro. Vamos nessa aqui. É muito simples o nosso som, mas as pessoas vão entender o nosso pensamento e com certeza o nosso carinho, dedicado a todos vocês que nos ouvem e nos veem. É isso? Perfeitamente. Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também me confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Nessas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Meu Deus Não sei rezar É boa, por favor Perdi meu tempo Atraibendo o mar Alguém Que nunca soube O que é o amor Mas sei que é impossível Mas sei que é impossível Mas eu queria tanto Conversar com Deus Nessas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo os meus Problemas resolver Meu rosto estava olhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus Não sei rezar Perdoa, por favor Perdi meu tempo Pra aprender o mar Alguém Que nunca soube O que é o amor Coood Coול Co snippet Col Celebrate O que é o amor O que é o amor O que é o amor É o amor Por favor